Música Motinho, a maloca da cena underground Fala meia dúzia, tudo beleza? Sejam bem vindos a mais um unboxing Eu to me superando em, to conseguindo segurar em Então, chegou mais um pacote aqui recentemente Esse aqui foi mandado pelo meu amigo Daniel da Brado Distro Brado Distro já assisti aqui no canal Se você não assistiu, acompanha lá no selo de subterrâneo Sério, que logo logo pretendo voltar Mas mandou um pacotão legal aí pra gente E agora a gente vai descobrir o que veio nessa caixa pesadíssima aí Mandada pelo cara Daniel, muito obrigado pelo envio, cara Valeu demais, e agora a gente vai destrinchar isso aqui juntos Já fui facilitando aqui, porque eu já fui abrindo Pra gente já poder mexer aqui no vídeo logo Então vamos lá, vamos abrir o pacote Eu já dei início aqui, talvez eu tenha me afubado um pouquinho Mas tudo bem Deixa eu já ir abrindo aqui Eita, nóis E esse é a segurança máxima Ó Deixa eu tirando aqui também Agora foi E vamos abrir aqui também Cuidado a manusear tesouras, criança Pelo amor de Deus, hein Não faça igual o tio não, hein Vamos lá Eu tenho que dar essa mensagem aí por causa dos moleques do ruim, né, cara Tem que dar o exemplo pra molecada Qualquer coisa, se ele quiser mostrar o canal pros filhos Você não vai ver o retardado aqui abrindo com, né Com a tesoura metendo o dedo na frente Vamos lá Tô quase, tô decifrando aqui o código da Vinci Por aqui lá Agora eu consegui Então Vamos nessa Ih, rapaz, já começamos bem, ó Petzão do Abrado Distro Olha aí que maneiro E Aqui, ó Tem efeitaço Tem uns adesivos também Olha aí Maravilha Abrado é um selo que eu amo de paixão, cara Então O Daniel já salvou uns rolé meu aí Que a gente tá pra resolver já faz um tempo aí Mas tudo bem Breve logo, gente Breve logo, né Logo, logo a gente vai resolver Que é um lançamento da Neparios Que eu meio que desde maluco Que saí fazendo de qualquer jeito Não tive um planejamento muito bom Mas enfim Depois eu falo melhor sobre isso O importante é que a gente vai resolver Tá Então O primeiro disco que a gente tem aí, ó É o mais novo do Eretikai Maneiríssimo Que saiu agora, né Por essa porrada de selo maneiro aí E a Abrado tava aí no meio, né Que desembolou esse lançamento aí pra gente Tá O Eretikai tem umas Influências aí de death metal Com um pouco de push hardcore Bem doideira, né Pelo menos a minha concepção aí Talvez esteja sendo um pouco ignorante Mas novíssimo lançamento Acabou de sair aí, né Bem bacana esse envio aí Bom O outro aqui é da banda Ethel Hunter Tá Muito foda Essa Ethel Hunter eu não vou mentir não Eu não cheguei a ouvir muito Tá Mas eu conheço de nome a banda Eu devo ter ouvido umas duas, três músicas É uma sonzeira bem pesada até Mas Eu conheço mais de nome a banda Mas mesmo assim Obrigado pelo envio, mano Porque aí é bom que eu conheço mais a banda, né E logo logo posso dissecar esse material aqui Que tem cara de ser um disquinho bem macabro Bom, também temos aí o disco do Exile, né Essa capa Acho que mais Mais indiscreta possível, né Dez faixas aí Um som que parece um crash, um death, né Bem bacana também Foda Opa, aqui também Mais um maravilhoso aí, ó Cartilha da Dor O mais recente da Suck É O mais recente lançamento da Suck, né Bandato de Green Core Eu me amarro nessa banda demais, né E esse disco ficou incrível Cheguei a falar dele num Num vídeo de lançamento E a Maíma já chegou a falar sobre a banda aqui no canal também Então Porra, maneiro saber que agora vou poder finalmente dissecar esse disco aí Que ficou uma coisa de louco O Green Core é muito bem executado E vieram algumas cópias aqui também, ó Do disco da Structure Violence, tá Structure Violence eu conheci pela live da Vertigem Discos, cara Então bem maneiro esse envio aí A banda é bem boa E por último, mas não menos importante Temos aí também O mais recente Um dos splits, né Que os amigos do Shikara soltam bastante splits Mas um dos mais populares, vamos dizer assim Aqui no Brasil Que foi o split com o Cruze SS E a grande Warcrust, né Split com os nossos amigos do Shikara aí Logo logo a gente vai estar soltando um split com os caras também Eu acho que esse pacotinho tá pesado por agora, né Daniel, mais uma vez Muito obrigado pelo envio, meu camarada Eu vou ouvir isso aqui E pouco a pouco a gente vai falando aqui no canal Então é isso, meia dúzia Esse foi o unboxing da vez, tá Sonzeiras maneiríssimas enviadas aí pelo Daniel Curti demais Se você não conhece o trabalho da Brado Disco Acesse as redes lá Conheça o site da Brado O Facebook, Instagram, tá O Daniel também tem um projeto muito legal Que é o Coletivo Barulho Sem Nome Que vale também a sacada Inclusive um amigo nosso, o Vinícius Braga Participa lá fazendo algumas resenhas Dá aquela sacada, tá E além disso tem muito conteúdo legal por lá também Falou? Eu vou ficando por aqui Não deixa de se inscrever ali pra nos apoiar, certo? Se quiser apoiar financeiramente Temos o nosso Pix, né, atualmente E você também pode adquirir uma camisa Lá no site da Debbie Camisetas Se a sua banda estiver precisando de um vídeo que viva pra esse fim camarada É só chamar a gente aí que a gente te ajuda Valeu? Vou ficando por aqui então Aquele abraço e até a próxima Motim, a maloca da cena underground